Porque agora eu tenho certeza que os países de língua latina e também nós brasileiros vamos vibrar Ele é um dos melhores cantores do mundo Ele é muito querido em países de língua latina Ele tem muita categoria e muita classe Ele atendeu ao nosso convite e fez questão de vir homenagear o público brasileiro E fez questão de vir homenagear o público de língua latina Cantando uma música internacionalmente conhecida E recebendo a grande consagração popular aqui no Palácio das Convenções do Manhambi O cantor internacional Manolo Otero Manolo Otero é o cantor, Manolo ali Tanto tempo, desfrutamos desse amor Nuestras almas se acercaram tanto assim Que eu guardo o sabor, pero tu llevas também sabor a mim Se negarás minha presença em sua vida Bastaria com abraçarte e conversar Tanta vida eu te vi Que por força tem já sabor a mim Não pretendo ser teu dueiro Não sou nada, eu não tenho vanidade De mim, de mim, de mim, doi o bom Eu tampouco e outras coisas puedo amar Pasarão mais de mil anos, muitos mais Eu não sei se tenho amor A eternidade Mas eu não sei se tenho amor Mas eu não sei como aqui Em a boca levarás Sabor a mim Não pretendo ser teu dueiro Ser teu dueiro Não sou nada, eu não tenho vanidade De mim, de mim, doi o bom Eu tão pobre e outras coisas puedo amar Pasarão mais de mil anos, muitos mais Eu não sei se tenho amor A eternidade Mas já tal como aqui Em a boca levarás Sabor a mim Manolo Otero Manolo Manolo Obrigado É um prazer estar aqui É um prazer estar aqui Com todos vocês aqui na TDS E acompanhado de estas senhoritas tan velas Que ojalá tenha muita sorte Diga-me uma coisa Manolo Entende-me portuñol Entendo-me É uma mistura de espanhol com português É portuñol Também? Também, para português Donde? Tu, donde é? Naciste de donde? Eu nasi em Madrid É de Madrid Es de España Es de España Tu sabes que hoje La televisão española está fazendo a transmissão do concurso Ah, sim? E onde vive você? Eu vivo em Madrid Cerca de um parque muito bonito Que chama-se de El Retiro Bom, tu me pareces muito jovem Que idade você tem? Eu tenho muitos anos Muitos anos? Muitos anos O que acontece é que o maquillagem se faz assim Tenho muito anos Tenho treinta e sete Treinta e sete anos E... Qual é a música que hiciste mais sucesso no mundo? Como cantante? Aqui no Brasil Acho que... Ou um disco que gravé Que ia incluindo a música Champan Acho que teve muito sucesso mais Algumas canções Algumas músicas Tiveram muitos sucessos Muitos países do mundo Muito bem, Manolo Tu estás sendo visto hoje Por cator... Por tres... Por doce países de idioma latino Estás sendo visto... Estás sendo visto en España En Portugal E en Italia Então, nós queremos que tu envies uma mensagem Al público de Brasil E ao público de idioma latino Eu vou mandar Não mensagem Sino simplesmente Um abraço Muito carinhoso Con todo o meu coração Porque eu conheço estes países He trabalhado ali E sei que me querem Eu também Então, amigos De todo o meu coração De parte de Manolo Otero Um abraço Muito forte para todos vocês Muito obrigado Salud Salud Medo